Apenas o primeiro time de batalha O melhor do que o sonho é que... ...está ficando apertado do PESA! Nossa, agora eu acho que eu vou dar verdade. Nossa, agora eu acho que eu vou dar verdade. Eu tô com 4 mil de dinheiro, cara. Bota mais, bota! Como nos bons e velhos tempos!